oi meu amor onde é que a gente vai passear então vai lá dar um beijo no primo da tchau para ele um abraço que fofinho ai que abraço gostoso e um beijo espelho prima mei brincar de bola com você muito obrigada daqui a pouco a gente brinca mais eu vou passear na cidade de blumenau é vem opa opa doida 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 bendita seus braços mulheres bendito fruto do vosso remo Jesus cuidado Cuidado! Tchau, avião! Olha lá, Gui! Tchau! Tchau! Apesar de que é um caminhão, um avião, mas tá tudo bem. Vãs, sério? Parecidos, barulho, né, filha? Tchau! Doida, doida, doida! Doidona! Olha pra mamãe! Ai, que linda! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Que tímida! É de neném! Opa, esse é do Uauau, filha Aqui tem muito vidro, Val, desse lado Mantenha ela desse lado aí Mantenha ela desse lado 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 Mantenha ela desse lado